Os deputados façam o seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença, posiciona digital no leitor, observando a presença foi computada. Agradeço desde já a presença do meu querido amigo, deputado Grego, que vem dar a condição para que a gente pudesse abrir essa importante audiência, essa importante reunião da comissão, e suspendo para entendimento por alguns minutos. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, a presidência acusou o recebimento do projeto de lei nº 3.587, de 2022, para o qual designou como relator o deputado Charles Santos. Requerimento de comissão 471, de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, e ao DR Belo Horizonte e ao Governo do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para o recapiamento da MG 329, que liga a BR-116, no Vale do Aço, a BR-262, na Zona da Mata. Sala de comissões, 14 de março de 2023, deputado Celinho Sintrocel. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão nº 481, de 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada ao Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para o recapiamento asfáltico na LMG 747, de Burito, a Pântano, via Catitu. Sala de comissões, 14 de março de 2023, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, mas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 559, de 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, do parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada ao DR, e pedido de providências para a celeridade para a pavimentação da LMG 402, no trecho entre os municípios de Pintópolis e Urucuias, cujas obras iniciaram em 15 de agosto de 2022, mas ainda encontram-se em fase inicial, longe de atender às necessidades dos que transitam na região. Sala das Comissões, 16 de março de 2023, deputada Maria Clara Marra. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 560, de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transportes e Comunicação e Abas Públicas, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, pedido de providências para a duplicação da BR-251, conhecida como Rodovia da Morte, para atender aos usuários que trafegam nessa rodovia, considerando a existência de municípios populosos em suas margens, como Montes Claros, Francisco Sá, Grão Mogó e Salinas. Sala de Comissões, 16 de março de 2023. Deputada Maria Clara Marra. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor, requerimento de comissão 564, de 2023. Excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. O deputado que eu subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 5º, do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Betim para debater sobre a melhoria da marginal da rodovia MG 155, no trecho que liga a rua Miguel Pereira à rua do Portal, no bairro Colonial Santo Isabel, no município de Betim. Sala de Comissões, 16 de março de 2023. Deputado Wendel Mesquita. Em votação, requerimentos. Deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 583, de 2023. O deputado que eu subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e ao DR, pedido de providências para que seja realizada em caráter emergencial a operação tapa-buraco na MG 457, rodovia estadual que liga o município de Bom Jardim de Minas ao município de Santa Rita de Jacutinga, na região da Zona da Mata. A estrada encontra-se em condições precárias, com inúmeros buracos na via, afetando a trafegabilidade da região e a segurança dos usuários. A rodovia cumpre papel estratégico à população e aos comerciantes locais, sendo a única rota de ligação entre essas cidades, além de facilitar o acesso para outros municípios. Sala de comissões, 16 de março de 2023. Deputado Betão. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de número 585, de 2023. Excelentíssimo, presidente da Comissão de Transportes e Comunicação e Abos Públicos. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Intento, seja realizada a audiência pública, para debater a desativação do aeroporto Carlos Prat, situado em Belo Horizonte. Sala de comissões, 17 de março de 2023. Deputado Alencar da Silveira Júnior. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 597, de 2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Transportes e Abos Públicos. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9º, concomitante do artigo 233, do parágrafo 12º, do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário do Estado de Infraestrutura e Mobilidade em Belo Horizonte, pedido de informações detalhadas sobre o aumento tarifário das praças de pedágio da ECO 135, referente ao contrato 04-2018, e sobre cronograma de obras na rodovia. Sala de Comissões, 20 de março de 2023. Deputado Gil Pereira, em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Transportes e Comunicação de Obras Públicas, requerimento de comissão 598, de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alinear E, do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor da ECO 135 Concessionárias e Rodovias S.A. em Corveira, pedido de informações detalhamento sobre o aumento tarifário das praças de pedágio da ECO 135, referente ao contrato 04-2018, e sobre cronograma de obras da rodovia. Sala de Comissões, 20 de março de 2023. Deputado Gil Pereira. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Transportes e Comunicação do Obras Público, requerimento de comissão 611, de 2003. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhada à Agência Nacional de Comunicações e à Secretaria de Planejamento e Gestão, pedido de providências para a instalação de novas antenas de telefonia móvel, a fim de ampliar o serviço prestado no bairro Inácio de Carvalho e no município de José da Lapa, em vez, uma vez que o bairro é assistido apenas por uma antena de operadora viva, e esta não tem atendido a contento a população que tanto necessita do serviço de telefonia móvel. Sala de Comissões, 21 de março de 2023. Deputada Nayara Rocha. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Antes de passarmos a terceira fase da ordem do dia... Antes de recebermos os requerimentos, importante deixar registrado nessa comissão, que eu estive presente na condição de parlamentar e não de presidente da comissão, numa audiência junto do nosso querido amigo e presidente do DR, Rodrigo, que, por sinal, tem feito um belo trabalho à frente do DR. A falta de recurso, a gente não pode jogar a culpa nas costas do servidor, que ali está trabalhando de forma zelosa e com toda a equipe do DR, sempre nos atendendo de forma extremamente generosa, buscando sempre a melhor solução para as demandas de Minas Gerais. Mas é muito importante que eu possa, nesse momento, também compartilhar com os meus colegas, deputados Charles, deputados Selim, que, naquela audiência, eu sugeri ao diretor-geral do DR que nós possamos fazer aqui uma audiência junto ao DR, nesta comissão, aqui em loco, na Assembleia de Minas Gerais, mas que essa audiência pudesse, também, para que seja proveitosa, ser tratado um cronograma apresentado pelo DR das perspectivas de recuperação de vias, tapa-buraco, acesso, asfalto, e aquelas que dependem de orçamento que não está previsto para o ano de 2023, portanto, que depende de orçamento advindo de acordos ou de votações da Casa, que ele possa, nesse cronograma, dar publicidade à fonte desses recursos. Porque, muitas das vezes, Selim, a gente escuta que falta recurso, ou que o recurso está vindo. É importante que esta comissão tenha acesso à origem da perspectiva de recursos dessas obras que estão por vir, que são necessárias. Nós aqui aprovamos inúmeros requerimentos nas primeiras reuniões desta comissão, em 2023, e o nosso presidente Rodrigo se pôs, assim, extremamente a favor dessa sugestão, e nós ficamos, daqui a alguns dias, marcarmos nessa comissão uma vinda dele, com toda a sua equipe técnica do DR, para que a gente pudesse fazer essa força-tarefa. Porque eu me comprometi com ele que, feito isso, e nós aqui na comissão, tendo o acesso a este cronograma de obras do DR, muitos dos requerimentos nós poderíamos, ao invés de simplesmente aprovarmos, buscarmos como fonte segura este cronograma. Para que a gente não fique aqui aprovando, aprovando, aprovando o requerimento e buscando, buscando respostas, sem termos aqui um trabalho efetivo de prevenção e buscarmos também darmos a nossa colaboração. Porque eu perguntei ao diretor-geral Rodrigo do DR como que é feita a prioridade, uma vez que ele recebe requerimentos aqui dessa comissão, de importantes demandas do Estado inteiro. E ele me disse, Tiago, de forma técnica, logicamente, mas também é importante ouvir o Parlamento. Então, acho que essa audiência, com o cronograma apresentado pelo DR, a gente podendo dar a sugestão nossa aqui, e todo mundo nessa comissão, nessa casa, tem responsabilidade em buscar também contribuir para que o Estado possa evoluir, porque isso não significa contribuir com o governo ao bem, isso significa contribuir com os mineiros e mineiras, com o Estado. E eu acho que será uma audiência extremamente produtiva. E ele me disse que na história do DR nunca ocorreu da gente inverter a pauta, inverter a lógica. O DR trazia um cronograma oficial do órgão e nós podermos ali, em conjunto, colaborar, contribuir, e mais do que isso, também da publicidade, a fonte de recurso, qual que é a expectativa, porque a gente sabe que se ele me responder, que, veja bem, havendo aqui a aprovação de um projeto de lei A, B ou C na casa, uma parte significativa desse recurso vai para a obra A, B ou C, nós teremos argumento para, inclusive, fazer um debate melhor sobre outros temas que estão aí reverberando em nossa casa. Portanto, para dar sequência, nós iremos aqui fazer o recebimento de alguns requerimentos. Requerimento de comissão número 661 de 2023, deputada Nayora Rocha. Requerimento de comissão 736 de 2023, deputada Loiane. Requerimento de comissão 744 de 2023, deputado Lucas Lasmada. Requerimento de comissão 745 de 2023, deputado Leleco Pimentel. Requerimento de comissão 778 de 2023, deputado Charles Santos. Requerimento de comissão 782 de 2023, deputado Leleco Pimentel. Requerimento de comissão 792 de 2023, deputado Cristiano Silveira. Requerimento de comissão 795 de 2023, deputado Leleco Pimentel. Requerimento de comissão 796, de 2023, deputado Leleco Pimentel. Requerimento de comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Transporte e Comunicação das Públicas, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as potencialidades e as perspectivas de ampliação da malha ferroviária estadual através de investimentos públicos, tanto federais quanto estaduais, e da iniciativa privada através de projetos autorizativos. Sela de comissões, 28 de março de 2023, deputado Tiago Cota e deputado Seren do Sintrocel. Vale, recebendo, essa comissão recebe o requerimento para aprovação na sessão seguinte. Para recebimento de requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Transporte e Comunicação das Públicas, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a situação atual, as perspectivas e o destino do aeroporto Carlos Pártios, localizado na região noroeste de BH, sala de comissões, 28 de março de 2023, deputado Seren do Sintrocel. Para recebimento de requerimento, o excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Transporte e Comunicação das Públicas, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9º, concomitante ao artigo 233, parágrafo 12º do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações acerca das discussões e encaminhamentos que têm sido feitos nessa secretaria sobre o futuro do aeroporto Carlos Pártios, na região noroeste de BH, sala de comissões, 28 de março de 2023, deputado Seren do Sintrocel, excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea E, no Regimento Interno, seja encaminhado ao ministro de Portos e Aeroportos do Distrito Federal, pedido de informações acerca de discussões e encaminhamentos que têm sido feitos neste ministério sobre o futuro do aeroporto Carlos Pártios, localizado em Belo Horizonte, sala de comissões, 28 de março de 2023, deputado Seren do Sintrocel, recebimento de requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea E, no Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão em Belo Horizonte, pedido de informações acerca de discussões e encaminhamentos que têm sido feitos nesta secretaria sobre o futuro do aeroporto Carlos Pártios, localizado em Belo Horizonte, sala de comissões, 28 de março de 2023, deputado Seren do Sintrocel, excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as condições nas rodovias estaduais no Vale do Aço, sala de comissões, 28 de março de 2023, deputado Seren do Sintrocel. Importante destacar, deputado Seren, que um desses requerimentos de vossa excelência e que eu tive a honra de assinar conjuntamente, fala da questão das ferrovias em Minas Gerais, e eu recebi uma ligação, na semana que passou, do deputado João Leite, que tem um trabalho prestado de longa data, levantando a bandeira da importância das ferrovias em Minas Gerais, tanto cultural, tanto a importância turística, quanto a importância também do desenvolvimento social e econômico, gerando emprego, renda e melhoria de vida para os mineiros, e pedir, nesta conversa que tive com o ex-deputado e amigo João Leite, a gentileza dele poder estar aqui conosco, tomando um café, juntamente dos integrantes desta comissão, de forma informal, na casa, para que a gente pudesse, primeiro, receber dele as orientações, porque foi presidente desta comissão, enquanto ela era a comissão extraordinária da casa, conhece profundamente o tema, e acredito que, após esse encontro com o deputado João Leite, nós poderemos fazer essa audiência, promover essa audiência, e tenho convicção que será uma audiência extremamente proveitosa para Minas Gerais, deputado Serrinho, por isso, parabenizo, porque sei que a sua luta em defesa desta pauta é antiga, e tenho certeza, deputado Charles, que nós iremos, essa comissão irá, com brilhantismo e com esforço de todos nós, dar sequência a essa pauta, que é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Indago os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.